Olá, gente. Essa é a terceira parte do módulo de deficiência visual, e essa videoaula vai falar sobre acessibilidade. Tudo bem? Vamos lá? Muito bem. Vamos falar de alguns aplicativos de auxílio à deficiência visual. Se tiver curiosidade, você pode baixar ele no seu celular para ver o funcionamento. São bem interessantes. Be My Eyes. O Be My Eyes foi criado para ajudar pessoas cegas ou com visão limitada. O aplicativo é composto por uma comunidade global de pessoas com deficiência visual, em conjunto com voluntários sem deficiência. Através de uma chamada de vídeo, voluntários dão auxílio visual para pessoas cegas e com baixa visão, em situações que vão desde combinar cores até checar se as luzes estão acesas ou preparar o jantar. O aplicativo é gratuito e disponível em ambos os sistemas operacionais, iOS ou Android. Color ID. O Color Identifier usa a câmera do smartphone para falar os nomes das cores em tempo real. É um aplicativo que usa o conceito de realidade aumentada para descobrir os nomes das cores do ambiente. Ele não foi desenvolvido especificamente para cegos e deficientes visuais, mas pode ser útil para esse público, já que depois de fazer a leitura da cor, ele dita a cor para o usuário. Ariadne GPS. A Ariadne é um GPS desenvolvido especialmente para deficiências visuais, para ajudá-los a saber onde estão e a seguir rotas. O usuário passa o dedo sobre o mapa e o aplicativo verbaliza onde ele está, oferecendo coordenadas para chegar ao destino desejado. Também é possível explorar uma região diferente da que está ao seu redor, apenas dizendo ao aplicativo a rua ou a cidade. Blintool. Esse aplicativo foi desenvolvido somente para Android e diz o que está sendo mostrado pela câmera, vibrando com base em quão confiante ele está em relação ao que é aquele objeto. Então, se tu mostra um óculos, ele, identificando o que é um óculos, ele vibra, indicando que ele tem segurança que aquilo é um óculos. Ao usar esse aplicativo, é possível movimentar o celular ao redor de um objeto até que a vibração se intensifique, o que significa que o usuário está se aproximando de um objeto que o aplicativo entende o que seja. TapTapSee. O TapTapSee tem o objetivo de ajudar deficientes visuais a identificar objetos que encontram em seu cotidiano. Parecido com o Blintool, este aplicativo funciona da seguinte forma. Toque na tela para tirar uma foto de qualquer coisa, em qualquer ângulo, e escute o aplicativo dizer ou escrever o que foi identificado. Então, a evolução tecnológica ajuda muito o deficiente visual e o indivíduo cego nesses tempos. Alguns recursos para a baixa visão, especificamente para a baixa visão. Precisa ter um resíduo, portanto, para poder utilizar. As lupas são bem conhecidas já. Não somente aquela lupa de mão, mas outros tipos de lupa. A imagem aqui mostra três delas, ampliando palavras escritas e imagens. Aqui também tem uma série de lupas e tem o telescópio bem ao centro, que tem uma grande ampliação. Só para conhecimento, aquele objeto em preto é um telescópio. O Tiposcópio. A pessoa com baixa visão tem necessidades diferentes para poder fazer o registro da imagem. Então, às vezes, tem que ter um fundo preto só com uma linha branca para poder registrar o que está escrito. Então, é uma necessidade de alguns tipos de baixa visão. Então, esse tiposcópio pode ser feito de cartolina mesmo, uma folha preta com uma linha recortada que posiciona na palavra que quer mostrar. Então, é bem simples e eficiente, dependendo da necessidade. Tecnologias assistivas. A máquina de escrever em braile é um equipamento que o cego, que é desenvolto em braile, utiliza com bastante rapidez. Ela é uma máquina de escrever, registra em braile, então, o que tu escreve, composta de sete teclas, basicamente. As sete teclas centrais, as três à esquerda, correspondem aos pontos 1, 2, 3 da célula braile. E as três da direita, correspondem aos pontos 4, 5, 6 da célula braile. A tecla central é o espaçamento. Como é que tu faz a letra B? A letra B é formada pelos pontos 1 e 2, tu está lembrado. Então, tem que apertar simultaneamente a tecla 1 e a tecla 2, e daí a máquina registra o B. Se tiver que fazer um objeto que tem a configuração pontos 1, 4 e 5, tem que apertar o 1, 4 e 5 ao mesmo tempo, para fazer o registro desse ponto na linha que você está escrevendo. A Cegos tem bastante desenvoltura no uso da máquina de escrever braile, e ela é relativamente cara, custa uns sete mil reais, esse equipamento. Muito mais tecnológico é a linha braile. Ela é ligada direto ao notebook, ao computador, e ela, se tu coloca o cursor numa linha escrita do Word, por exemplo, essa camada de linhas aqui, que são pontos da célula braile, levantam formando as letras da linha que você está selecionando no Word. Então, se tu baixa, com o cursor mesmo, baixa para a próxima linha, a configuração é refeita e mostra as palavras da próxima linha. Então, é muito tecnológico, custa em torno de 20 mil reais esse equipamento, é de grande utilidade para a leitura, além de não gastar papel nenhum. Então, aqui pode ser feita a leitura da escrita direta em braile. Soroban. Soroban é a calculadora da pessoa cega, ou com baixa visão. É claro que existe calculadora sonora, onde tu digita e o sistema de alto-falante da calculadora diz a tecla que tu digitou, ou fala a operação que você está fazendo. Se é mais, menos, vezes ou dividir. Mas essas calculadoras, por exemplo, não podem ser usadas em concurso, enquanto que o Soroban, sim. O Soroban é um equipamento como se fosse uma extensão do cérebro, porque ele não tem a possibilidade de fazer uma conta tal qual o vidente faz de multiplicar, por exemplo. Ele coloca 23 vezes 12 e monta a estrutura de multiplicação. Ele tem que ser feito de outro modo, e o modo de resolver é através do Soroban. Se tu tiver curiosidade, tu pode acessar o YouTube e ver como é que é o uso do Soroban. E as pessoas que têm habilidade são muito rápidas na feitura das contas. Leitores de tela. O leitor de tela é um software que fornece informações através da síntese de voz sobre os exibidos na tela do computador. Esses softwares interagem com o sistema operacional, capturando as informações apresentadas na forma de texto e transformando-as em resposta falada, através de um sintetizador de voz. Para navegar utilizando o leitor de tela, o usuário faz uso do comando para o teclado. Então, aqui nós temos um desenvolvido totalmente no Brasil, no Rio de Janeiro, na última década do século passado, nos anos 90. Ele foi desenvolvido a partir de um projeto de iniciação científica do aluno do curso de informática da UFRJ, o Marcelo Pimentel, que era um aluno cego. Então, ele criou todo um sistema operacional que auxilia a pessoa cega no uso do computador. Ele ainda está em funcionamento. Se tiver curiosidade, você pode baixar o Dosvox no computador e ver como é que é o funcionamento dele. Orca. Leitor de tela livre e gratuito, desenvolvido para o sistema operacional Linux. Além de leitor de tela, o aplicativo é também um ampliador, oferecendo recursos da lupa. O NVDA, que é a sigla daquela expressão em inglês, eu já utilizei, é bem prático, é bem fácil a utilização. Tu pode escolher, inclusive, o tipo de voz que vai aparecer, se é uma voz feminina, masculina, assim, mais natural. E é o leitor de tela para o Microsoft Windows, que é gratuito, funcional e portátil. O NVDA está disponível em mais de 43 idiomas e foi desenvolvido por Michael Curran e James T., ambos cegos. Para baixá-lo, você pode ir na internet, fazer uma experiência. Ele é muito fácil de utilizar e, basicamente, tu põe o cursor numa linha e ele sintetiza. Ele lê, ele lê tudo que está naquela linha da escrita ou no parágrafo da escrita. Então, tu coloca aqui, no início do E, ele vai dizer, é o leitor de tela para o Microsoft, Microsoft, ele vai dizer, Windows, gratuito, funcional e esperando tu baixar para a próxima linha. É bem interessante, vale a pena tu baixar no computador e ver como é que funciona. Transcrição de textos para Braille. Bom, a gente já viu o Braille na videoaula passada, quando ele funciona. E tem um programa Braille fácil, que tu baixa, é bem acessível também, gratuito, que tu escreve a frase ou a palavra em português e ele registra aqui embaixo a composição em Braille. Tu manda isso para uma máquina, para uma impressora Braille, por exemplo, ele vai, a partir dessa escrita em português, vai imprimir essa escrita em Braille. Então, é um sistema de transcrição de textos para o Braille, o Braille fácil. Instituições. Eu vou falar de duas. A Fundação Dorina Noil para Cegos. A Fundação Dorina Noil para Cegos é uma organização sem fins lucrativos e de caráter filantrópico. Vale a pena tu digitar no Google Dorina Noil e ver do que se trata. É uma estrutura gigante. Ela atende muitos serviços para pessoas com baixa visão e cegueira. Há mais de 70 anos, tem se dedicado à inclusão social de pessoas com deficiência visual. Uma das formas como isso é feito é por meio da produção e distribuição gratuita de livros em Braille, falados e digitais acessíveis, diretamente para o público e também para cerca de 3 mil escolas, bibliotecas e organizações de todo o Brasil. Então, vale a pena tu pesquisar, saber um pouco mais. O Instituto Benjamin Constani foi fundado em 1850, então o primeiro instituto de cegos do Brasil. Ele nasceu de um sonho de um adolescente chamado José Álvares de Azevedo, que em 1850 decidiu iniciar uma verdadeira cruzada no Brasil em prol das pessoas que fadadas à exclusão social pelo fato de não enxergarem. Atualmente é mais do que uma escola que atende crianças e adolescentes cegos, surdos cegos, com baixa visão e deficiência múltipla. É também um centro de referência para questões de deficiência visual, capacitando profissionais e assessorando instituições nessa área, além de reabilitar pessoas que perderam ou estão em processo de perda da visão. Então, dá um apoio e um suporte também para a pessoa que está perdendo a visão. Fica lá no Rio de Janeiro esse instituto e ele pode ser visitado, assim, marca um... Tu vai para o Rio por algum motivo, tu pode marcar uma visita lá e conhecer as instalações do Instituto Benjamin Constani, que tem a sigla IBC. A audiodescrição. No módulo do Moodle tem ali uma parte bem extensa sobre a audiodescrição, porque tem que entender a importância da audiodescrição. É um recurso de acessibilidade que amplia a compreensão e a participação das pessoas com deficiência visual. Esse recurso consiste na tradução das imagens em palavras por meio de descrição objetiva, que em conjunto com as falas originais permite a compreensão integral do conteúdo. Então, funciona tanto para uma imagem estática, ou seja, uma foto, como para um espetáculo, um cinema, um filme ou um teatro, onde há a descrição, a narração de objetos, de cenas que auxiliem o cego a entender o contexto que está acontecendo. Então, é muito importante, a gente vai ter a oportunidade de ver vídeos curtos para entender a diferença que é o cego assistir um vídeo sem audiodescrição e com audiodescrição. Não basta que seja em língua materna, em português, para ele conseguir entender o contexto. Então, esse recurso é muito útil. Nós vamos ver algumas imagens e vídeos assim, e vai ter uma atividade justamente com audiodescrição nesse módulo. Auxiliando um deficiente visual. Bom, a gente falou bastante da deficiência visual, mas assim, quando nós nos deparamos com um deficiente visual ou cego, bate aquele nervoso para saber como agir. Haja naturalmente. Se você vai guiar uma pessoa cega, ofereça seu braço para que ele a segure. Nunca pegue no braço da pessoa. Oferece o braço, ele toca o teu braço, às vezes ele é bem discreto, às vezes ele coloca a mão sobre ou o cotovelo, e ele vai caminhar junto contigo. Se tu desce o degrau, ele vai descer o degrau. É bem natural. Se tu sobe o degrau, ele entende o teu movimento e que ele vai ficar preparado para subir o degrau. Pergunte antes ao deficiente visual se ele precisa de sua ajuda no deslocamento. Sempre parta da premissa que ele pode preferir se deslocar sozinho. Mulheres cegas, principalmente, sofrem com assédio de pessoas bem intencionadas no auxílio. Então, sempre pergunta para o deficiente se ele quer ser auxiliado. Porque pode ser que ele negue que tenha prática e desenvoltura na caminhada. Quando explicar uma direção, seja o mais claro possível. De preferência, indique a distância e não somente esquerda ou direita. Durante a caminhada, avise o indivíduo sobre obstáculos, degraus, buracos ou partes escorregadias. E se o cego tiver com cão-guia, que tem o objetivo de auxiliá-lo, nunca brinque com cão-guia, ofereça alimentos, porque a atenção do cão-guia não pode ser desviada. Então, é um agarro bem grande brincar com o cão-guia, tocar nele. E dicas gerais de convivência? Bom, eu tive um aluno cego em sala de aula e muitas vezes eu me pegava assim, dizendo coisas que eu não devia ter dito. Por exemplo, eu estou agora com uma deficiência visual leve, que eu corrijo com óculos mesmo, e às vezes eu não consigo enxergar direito objetos a curta distância. E daí, um dia eu me peguei e disse, hoje eu estou bem cegueta. E daí, percebi que eu disse aquilo, mas não dei ênfase para aquilo. Procurei agir naturalmente, a continuidade, porque não quis que ele percebesse que eu tinha percebido que cometi um agafe. Então, aja naturalmente. Dirija-se diretamente ao deficiente visual pelo nome, e não pelo colega que está acompanhando ele. Então, tu vai falar com ele, ele não é surdo, que não escute a tua voz, que tem que se expressar de outro modo. Ele tem a audição, e então tu vai se dirigir a ele, perguntando o nome, perguntando o que ele precisa, e não a pessoa que está acompanhando, porque é muito comum fazer isso. Não demonstre solidariedade excessiva. Trate-o de maneira mais natural possível. Não se constranja com gafes. Elas podem ocorrer, eu acho que elas vão ocorrer, e você não deve supervalorizar a ocorrência. Não substitua a palavra ver pela palavra ouvir. Seja natural, se ela de alto diz assim, tu está vendo isso? Então, isso não é ruim, não é nem gaf, porque ele está acostumado em essas expressões e esses verbos. Não exclua um deficiente visual das atividades sociais ou estudantistas. Então, integração é a chave. Sempre que ele for possível, integre ele totalmente à atividade que você está fazendo, à conversa, à participação em grupo. E uma dica muito útil, assim, esse filme é maravilhoso, Vermelho como o céu. É um filme que tem no YouTube, então, tu não vai gastar, não precisa comprar e nem alugar. Ele tem livre no YouTube. Ele fala de uma pessoa que ficou cega através de um acidente e é uma lição de vida. Vale a pena você assistir. É uma hora e trinta e seis, não é muito longo e é maravilhoso. E esse Diário de Uma Pessoa Deficiente Visual é um canal que ela tem no YouTube que fala, sim, sobre diversos assuntos sobre cegueira e deficiência visual. Então, ela explica a situação dela, constrangimentos que são comuns ao cego. Então, vale a pena dar uma passada lá, digita no YouTube, Diário de Uma Pessoa Deficiente Visual, ou no Google, e vai aparecer o canal dela e tu vai poder conhecer um pouco mais a realidade. Tá bom, gente? Obrigado pela companhia nesse módulo. Foi um privilégio ter estado com vocês. Nós vamos ter nossas atividades agora. Atividade simples de braille, audiodescrição e uma reflexão. Então, obrigado pela companhia mais uma vez. Nos vemos por aí. Até mais.